O que tem pra mim? Mais uma vez, eu não consegui pescar. Eu não tenho nada, senhor. O que carrega na bolsa? Mandimentos dados por amigos. Serve? Por favor. Como irei me alimentar? Peça aos amigos novamente. Conhece há tempos. Sabe que eu nunca, nunca trazei com meus impostos. Chega de conversa, entrega a bolsa. Todos os impostos devem ser pagos em dia. Lá está mais um traidor do nosso povo. Servo de Roma. Esses não serão perdoados. Tchau. 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 Tchau.